De um minuto de silêncio, porque até o dia 3 de junho, nós só trabalhamos para pagar imposto. Então, para mim, é de repúdio, de repudiar tal situação. Queria parabenizar os colegas pelas preposições, traga a noite de hoje, os projetos de lei que serão analisados por esse vereador. Desde já quero prestar o meu apoio, já li o projeto do vereador Edinaldo, para me contar com o apoio desse vereador, vereador Edinaldo, para o projeto de Vossa Excelência, que trata do dia da Semana Espírita no município de Conceição de Arquim. As indicações do vereador Jardilson, pode contar com o apoio desse vereador. Estamos com um grande expediente. Gostaria de agradecer o convite da festa em louvor ao Santo Antônio 2019, da comunidade carangueleira. Tratado as demandas que eu coloquei aqui. Dizendo também que cheguei um pouco atrasado, porque nós estávamos ver o Santana com meus dois pequenos e com muita febre. Acho que é isso que fica mais atrasado. Falar do ofício que protocolei na Prefeitura. Tivemos uma reunião aqui a terça-feira à tarde, com o preposto da Prefeitura, da votabilidade. E eles solicitaram de nós, vereadores, que fizéssemos a indicação da emenda que nós julgamos extremamente necessária para ser executada. Então, eu fiz o ofício e mandei a corda das emendas desse vereador, que vão atender diretamente grande parte da comunidade carangueleira. Protocolei sexta-feira passada. Queria convidar a todos que eles já recebem o ofício da Secretaria de Cultura e Esporte e Turístico do município. Já liberando o palco para os dias 25 e 26 de outubro, a realização da terceira semana da cultura evangélica. Mandei o ofício no dia 15 de janeiro e, graças a Deus, venho agora, no dia 22 de maio, sair a resposta do ofício, já liberando o palco para a realização do evento. Queria também falar, essa semana eu fui muito procurado a respeito de uma fofoca que está rolando por alguns prepostos da prefeitura, de alguns prepostos da prefeitura, dizendo que esse vereador estava acolhendo a assinatura dos nobres pares, dos nobres vereadores, para que a prefeita não pagasse a primeira parcela do 13º agora de junho. Então, é como o vereador Lucas já falou aqui, infelizmente, é uma gestão que só está aí para administrar a sua foca e fuxil. Infelizmente. Eles não sabem, vereador Henilson, que foi projeto da vereadora Nirete, que os funcionários municipais recebessem o seu 13º salário no dia do seu aniversário, se assim quisesse, tanto da Câmara como da Prefeitura. Você, funcionário público, municipal, você, funcionário da Câmara, se quiser receber o seu 13º salário integral no dia do seu aniversário, você pode solicitar, você vai receber, porque é mesmo no município de Conceição de Aquipe, lei dessa da ex-vereadora professora Nirete. E o que eu estou fazendo, fofoqueiros em plantão, por exemplo, o que eu estou fazendo é nada mais do que a minha obrigação. Eu já protocolei quatro denúncias a respeito do 13º salário de 2018, que não foi para a maioria dos funcionários do Executivo. Infelizmente, naquela fase, mais de 90% dos funcionários de regra, dos nomeados, não receberam o 13º salário do ano de 2018, e esse vereador está na justiça brigando e vou até o fim brigar pelos direitos dos servidores públicos municipais para que eles recebam como direito o seu 13º salário do ano de 2018, assim como alguns que têm interesses, que estão no fuxismo conforme com o nome desse vereador, que têm serenade, têm verdade para falar, por aí tentando plantar mentiras a respeito desse vereador. Mas a verdade sempre vence, a verdade, ela sempre vence. Então, eu estou montando fofoqueiros em plantão, para que o Executivo pague o 13º salário a todos os servidores de 2018, e que se tiver dinheiro, não, que tem, para, se quiser antecipar a primeira parcela, a todos os funcionários da Prefeitura agora, para curtir o São João Fuliano no bolso. Eu queria falar, também, eu gostaria de deixar de falar, para dizer, nós tivemos, nascer, no final do ano de 2017, que é um passo nessa questão, e o que nós estou vendo aqui, velhador Pedro Andrade, velhador Ednaldo, velhador Julien, velhadora Flávia, nós tivemos, ano da 6, no final de novembro de 2017, e, posteriormente, estivemos em Améia Rodrigues, em audiência com o senhor prefeito, Paulo Soltão, e, o que ele prometeu, ele está fazendo, ele disse, na audiência velhador Ednaldo, que iria brigar, pelas terras de Alteveiro, pelas terras de São Luí, e isso ele está fazendo, enquanto ele está brigando, para conquistar essas terras, e a população que ali existe, né, sem, querer ter a taxa de responsabilidade, de manter, né, bem, aquelas comunidades, que para isso ele não está olhando, tem a parte velhadora.